E aí eu vou deixar a garrafa da rede lá lá lá, onde é o mais fundo? Aí é um bolanço humano só. Quero um bolanço humano. Eu vou deixar o meu carro aqui doido. É um preferimento aí, da sua estrada, da sua estrada, da sua peça, da da boa, da nossa aí. Fala aí meu irmão, fala aí. Falando dessa estrada aí, como é que é? Onde nós tem prefeito e deputado, a estrada nossa é assim ó. Onde nós tem prefeito e deputado. A nossa estrada é assim. Olha o município de água aí, nós vamos passar. Acho que é um bolanço lá. Boa ouvir gente. Pois é galera. Essa é a realidade. E aí ó. Aquele lugarzinho que eu fiz aquele vídeo pra vocês lá, naquele dia que eu bati com um talo. Essa aqui é a realidade ó. Nossa senhora. Derrame, deu derrame, entendeu? Vamos aqui na pega, na correria. Aí ó. Devagarzinho pode machucar ela. Devagarzinho cara, é que a embola você não pode furar o pneu na água não. Eu não vou fazer água. Tem quem. Tá bem. Já era só de água em dalam né tá uma funda.